Tocando, só melhores Clube 10 e Márcia Chocolates vão fazer a sua Páscoa mais doce Primeira Boatinha do Chocolate Na Boatinha mais esperada do ano As 400 primeiras pessoas que chegarem no 10 Vão ganhar na faixa um ovo de Páscoa da Márcia Chocolates Previse, vai ser uma das melhores peças do ano Gente bonita e de bem com a vida se encontra no 10, a melhor boatinha da região. Primeira boatinha do chocolate, uma realização do Clube 10. Apoio Márcia Chocolates com Loja 2, na Manuel Mendes Camargo, ao lado do Boticário. Fazendo uma super festa neste sábado de Aleluia, no ginásio de esportes de Terra Boa. Estúdio 3, durante a noite, muito som, iluminação, telão, sorteio de cestas de Páscoa e muitas novidades. Estúdio 3, disco ou mix. O melhor encontro de toda a região, neste sábado de Aleluia, no ginásio de esportes de Terra Boa. Não fique de fora. A número 1 em São Iluses, detonando o melhor sábado pra você em Araruna, no Aquário Estúdio. Com Aleluia, nota 10. Se você não ficar de fora, adquira já o seu convite com os formandos de contabilidade. E narra pelo lanches. Um Aleluia, nota 10. Com a Gila. A Gila. A Gila. A Gila. A Gila. Em Araruna, neste sábado. Ah, tem sorteio de muitas cestas de Páscoa. A Gila. 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 Daqui a pouquinho tem o destaque no Música da Gila. A Gila. A Gila. A Gila. A Gila. Pra você não ficar de fora, adquira já o seu convite com os formandos de contabilidade. E na Ravela Lanches, um Aleluia, nota 10. Com a Gila. A Gila. A Gila. A Gila. Em Araruna, neste sábado. Ah, tem sorteio de muitas cestas de Páscoa. A Gila. 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 Das Grandes Promoções. 98 FM, faltando 7 para as 11. Agora a gente vai com a Celine Dion, aquela que canta a música do Titanic, né? Só que dessa vez cantando com a Barbra Streisand. Tell Him. Boatinha do Mouronense, tem o DJ Jojo, o Nova Dimensão e você. Boatinha do Mouronense, no sábado de Aleluia. Onde todo mundo vai, é chegar e curtir. Depois de 40 dias, a Boatinha do Mouronense está de bom. Som e iluminação. O melhor sábado de Aleluia da região. Boatinha do Mouronense, tem o DJ Jojo, o Nova Dimensão e você. Boatinha do Mouronense, no sábado de Aleluia. Onde todo mundo vai, é chegar e curtir. A galera vai se virar. Iramura neste sábado e domingo. O Fair Night Club. Participações dos ex-maquinhos da Kalahari e Cinema Café. E Juliano da Dimensão CD House. No domingo, distribuição de bobons com as folhinhas alternativas Larissa e Leiloca. Ai, vê se me foca, tá? Confites antecipados e limitados na Dimensão CD House. Shopping Mourão e Shopping Bilbelo. Rural. 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 Obrigado.